No último episódio de Sobreviver ao Minecraft... Bola e bola de graça! Ai, mas é de baunilha! Não dá pra comer. Cadê aquele peixe, hein? O que você fez, Link? Eu não sei! Cadê as nossas ferramentas? Não sei, cadê as ferramentas? Cadê as ferramentas? Eu não sei! Mas eu trabalhei a tarde toda! Mordecai, eu não vou aguentar. Eu não sou selvagem o suficiente pra viver aqui nessa selva do Minecraft. Acho que ele viu a gente. Você sabe que eu não sei me ponder direito, Mordecai! O que a gente faz agora? Eu não sei! Tchauzinho! Já vai tarde! Rigby e Mordecai já perderam a conta de quantos dias estão presos dentro da selva de Minecraft. Tô com saudade do musculoso. Eles finalmente conseguiram construir um esconderijo. Um marco da arquitetura moderna. Um marco da arquitetura moderna que qualquer pessoa que está jogando Minecraft a menos de cinco minutos conseguiria construir. Agora que a gente tem ferramenta, dá pra fazer umas coisas bem úteis. Pois é. Quero deixar nossa vizinhança bem bonita. Rigby, para de perder tempo com isso. A gente tem coisa mais importante pra fazer primeiro. E não é que eles realmente tinham coisas mais importantes para fazer? Mordecai? O que é, Rigby? Tô ocupado. É impressão minha ou a gente trabalha mais agora que somos gamers? Sei lá. Não é só impressão, Rigby. A gente realmente trabalha mais agora que somos gamers. Nossa casinha na selva tá tão linda que eu nem sinto mais falta da civilização. Já sei. Vou fazer uma piscina. Você vai o quê? Piscina. Eu quero uma piscina aqui também. Eu tô cansado de tanta batalha épica, Mordecai. Eu tô cansado de lutar pra sobrevivir. Calma, Rigby. Você tem que se manter calmo. Eu consigo ver mudança em mim, Mordecai. Eu tô virando outra pessoa. Eu sou outro Rigby. Calma, Rigby. Fica calmo como eu. Vem aqui, Patinho. Vem aqui. Vem aqui, Patinho. Vem. Para, Rigby. Ele é nosso amigo. O Pato era amigo ou inimigo? Vem aqui. Eu sou bonzinho. Vem, Patinho. Vem. Vem aqui. Eu quero jantar você. Oh, cara. Ele era nosso amigo. Eu preciso tirar a gente daqui. Preciso tirar a gente daqui. Eu tenho que encontrar uma saída. Eu sou outro Rigby. Me tira daqui, Mordecai. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Me tira daqui, Mordecai. Seu noob. Eu tô tirando. Eu tô tirando. Aguenta firme, Rigby. Mordecai, calma mais rápido. Seu inútil. Seu inútil. Cala a boca, Rigby. Cala a boca você, Mordecai. E tira a gente daqui logo. Consegui. Segura a minha mão, Rigby. Segura. Vambora, vambora, vambora. Onde a gente tá? Não sei. Tá rindo do quê? Nada. Você tá bem bonito aqui, hein? Eu escutei alguma coisa. Ali, 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 ali. Uh, fogos. Vem comigo, Rigby. Quem são eles? Ih, tem penetra no nosso gameplay. Aí, ô de casa. Eita, Peck. Que que é isso? Quem são vocês? Quem são vocês, meus amigos? Ué, eu sou o Peck. E eu sou o Mike. E você? Eu sou o verdadeiro Mordecai 456. Hum, e você? E eu sou o ligeirinho Rigby, Rau. E esse é o nosso gameplay. Aí, cara, desculpa perguntar. Ah, mas o que que vocês estão fazendo aqui? A gente tá brincando de esconde-esconde. Vocês nunca jogaram esconde-esconde? É tipo a melhor brincadeira do universo. E o universo é bem grande. Querem jogar com a gente? Eu quero, eu quero. Mas, tipo, você sabe procurar e sabe se esconder também? Eu sei, o Rigby não. Cala a boca, Mordecai. Olha só. Eu quero ver então, hein, Mike. Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Ai, cara. Toca aqui. Pode tocar aqui. Aqui. Beleza, galera. Vamos lá, então. Pra gente decidir quem vai procurar e quem vai se esconder no esconde-esconde, a gente vai se fazer da seguinte forma. Tem o Deus de Spencer ali em cima. E o Deus de Spencer que vai decidir quem procura e quem se esconde, né, Mike? Isso aí. Uau. Essa é a coisa mais maneira que eu já vi. Esse de Spencer tem três bolos e um pão e quem pegar o pão procura. Eu quero o bolo. Quem quer ser o primeiro a testar a sorte no Deus de Spencer e descobrir quem vai procurar e quem vai se esconder, hein? Sei lá, cara. Eu vou primeiro. Não, sem pressa, sem pressa. Não, não, tranquilo. Não, vamos lá, não. Tranquilo. Tamo sem pressa aqui, Mordecai. Opa. Aê, caiu o bolo, hein? Ué, caiu o bolo, caiu o bolo, caiu o bolo. Ah, esquece. Beleza, agora você, Rigby. Minha vez. Acho que eu quero o bolo. Qual é o sabor do bolo? Peraí, deixa eu ver. O bolo é de cereja ou de baunilha? Hum, Pek, é do melhor sabor do mundo, que é de baunilha, moço. Nossa, muito bom. Eu amo esse sabor. Eu não quero mais bolo, então. Bolo idiota. Hum, minha vez. Vamos lá. Eu vou apertar agora. Êêêê, saiu o pão, moço. Então, eu que vou procurar vocês. Ok, beleza. Então, todo mundo vestindo roupinha fez também. Ih, então deixa ela pegar, que eu não peguei. Ah, meu Deus do céu. Ok, galera. Vem, 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 vem. O Rigby não me segue não, tá? Eu não tô te seguindo, Mordecai. Para de me seguir, Rigby. O mapa é comunitário, tá? Para de me seguir, já falei. Ok, eu vou me esconder no ban... Meu, cês tão usando o banheiro, cês tão... Cês tem que se esconder, meu. Dá pra usar o banheiro? Privacidade aqui, Pek. Gente, eu tô quase saindo, hein? Eu preciso me esconder. Shhh, vai devagar aí. Eu só tô andando. Eu tô voltando, eu tô indo embora. Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu só tô indo. Eu vou sair. Ai, não. Ai, não. Eu tô escondido aqui em algum lugar. Eu acho que eu vi alguém, hein? Pera aí, eu tô olhando aqui no banheiro. Eu acho que eu vi alguém. Ah, não. Droga. Não. Ah, foi pego. Achou o Mordecai. Mordecai, me ajuda a achar eles. Pega, ele tá ali. Não, 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 não. Piedade, 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 piedade. Piedade em mim também. Piedade em mim também. Piedade em mim também. Ai, consegui. Vocês esconderam muito bem. Mas eu já vi que vocês são muito bons nos escondes, todo mundo se escondeu no corredor Ah, nada a ver Ué, ué, ah, boa Boa, a mulher que escondeu, e agora, onde eu vou me esconder, meu? Eu tô dentro do caminhão, eu tenho fome de lugar Tô chegando, hein, gente, vou pegar todo mundo Shhh, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Hum, pelo visto, não tem ninguém aqui Não tem ninguém em nenhum lugar, a gente tá muito bem escondido Bolo de graça Uou, uou, bolo de graça Vamos pegar o Mordecai, oi Here's Johnny Ah, 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 ah Sou eu que procuro agora? Isso Ah, então é outro stick, né, o stick da morte É, então você tem que colocar a camiseta vermelha, colocar o stick da morte e depois pular nas teias de aranha Qual teia de aranha? Aquela que eu fiquei preso no começo do jogo? Galera, galera, me ajuda, eu tô preso, galera Aqui, ó, aqui onde eu tô, vem cá Ali, ó, bem ali, ali Cai, 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 cai Só porque eu sou baixinho Aí, vamos se esconder Mordecai Que é? Atrás de você, aqui, ó Vamos subir nesse caminhão laranja, vamos se esconder aqui Tá bom Tá bom Pô, cara, que noob Nossa, que noob Mas que lugar é esse? Pô, cara, eu tô com muito medo Eu também Eu tô com medo, Mordecai Por favor, não dá um jumpscare na gente, editor Eu achei todo mundo Quai, 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 quai Eu achei, eu achei Vem, 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 fecha a porta Ai, ai, enquanto isso, eu tô no melhor esconderijo do mundo, meu Acho que eu vou até tomar um chá Tudo, Mordecai Galera, vamos sair desse abenito que eu tô ficando com a sua fome Eu tô passando alto Consegui, consegui, consegui achar a saída Mordecai preferi você Não sei Ó, a saída tá escrita aqui em cima, tem uma plástica escrita saída Ai, Rui Ah, sim Vamos ir, vai, porra, porra Vamos ir, vai, porra Boa, boa, oriza Pode, pode, pode Vou torcer quem tem Vamos lá Acho que a gente despistou ele Ah, ha, ha Vamos, volta Meu prêmio, eu tô fugindo pra cima dele, voltando pra cima Alguém morreu sorte de alguém Bom, eu fui morto Mas eu tô indo procurar Ai, ele tá vindo Sobe, Mordecai, rápido Tô indo, tô subindo Sobe, 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 sobe Boa Boa Você não pega, gente Fica tranquilo, Mike O Rigby nunca vai conseguir subir aqui Confia em mim Solta o foguete, toma esse foguete Rigby, Rigby, eu cheguei Eu vou te ajudar Eu vou apertar o botão e você pula Que botão? Eles vão não conseguir sair lá de cima Valeu Vai, aperta o botão Pula, Rigby Que botão? Botão direito Pula Meu Deus Vai, vai, vai Pula, pula, pula Boa Te falei, cara Ele não consegue subir Você tem que ficar pulando Ficar pulando Sem parar Tá bom, tô pulando Tá pulando Onde? Nossa, meu braço tá doendo Não vou aumentar pra se dar mais tempo não Vai, vai, vai Pula, pula, pula Pula, pula Pula ali Eu tô subindo Ai, caí Você tem que ir mais pro lado Porque tem um poste Ai Onde, onde? Eu posso falar Essa caixa é muito mal projetada Avisa seu criador de mundo Ai vai, agora tá certo Vai, vai, vai Foi há 84 anos Didi bobeira Didi bobeira no telhado Didi bobeira É bem difícil pular no Minecraft Não me julga, tá? Já terminou? Tá, tá, tá Eu tô tentando Sim, sim, sim Eu tô subindo Agora eu tô mesmo Eu tô subindo Eu sou o rei do mundo Eu sou o Leonardo DiCaprio Agora eu sou o rei do Não Tinha espaço pra todo mundo aí em cima Não faz igual a Rose A gente podia virar dupla Mordecai e Mike Que que cê acha? Cara, eu acho ótimo Promise Promise Chega Chega Eu vou subir isso aí sozinho Vocês vão ver Toma essa De primeira Meio Chique da Morte vai acabar Ué Cadê todo mundo? Olha o Mordecai, olha o Mordecai Não, não, socorro Batalha Épica Não tem Batalha Épica É o Esconde Spont Socorro Eu vou te salvar Eu não sabia que tinha Batalha É o Esconde Spont Mordecai, não Nossa, eu fico nervoso Batalha Épica Batalha Épica Batalha Épica Batalha Épica Bora, vai, vai Aê Vai pra Atalha de Aranha Vai pra Atalha de Aranha Ai, não precisa bater Que eu já sei Ai, ai, ai Vai pra Atalha de Aranha Corre Eles curtem bater Pois é Se esconde, Peck Vai, vai, vai Eu vou te seguir Ó, Peck Eu tenho um plano agora, hein Eu não tô escondido No caminhão laranja dessa vez Se tem uma coisa Que a gente não faz É isso, né, Mike? Me segue, Rigby Eu tô ligado onde eles estão Beleza, beleza Ai, não, Peck Eu tô vindo pro caminhão Vem, Rigby Olha eles ali Vem, 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 Vem Se preparem pro nosso stick da morte Corre Corre, corre Eu tô no melhor lugar do mundo E ao mesmo tempo que eu tô aqui Eu ainda consigo fazer as minhas necessidades Ai, ai, ai Nossa, Peck Pegou você na Caraca Eu assustei mesmo, meu E agora Momento de gameplay inútil Com Rigby, Mordecai, Peck e Mike Eu quero usar o banheiro Ai, não, não Fecha essa porta Privacidade aqui, Mordecai Falou Ó, gente O Fred deu um bolo pra gente Quem quiser comer, tá aqui, ó Bolo de graça Bolo de graça no Fred's Pizza O quê? A gente tá no Fred's Corpo Realmente, esse é o jogo mais legal do universo Só é Valeu, galera do Tazercraft Você pediu E pode continuar pedindo Porque ainda temos mais gameplays maneiríssimos vindo por aí Vamos jogar Clash Royale E vai ter até gameplay especial do dia dos namorados Então você já sabe, né? Curte o vídeo aí, cara E se inscreve no nosso canal e no canal do Tazercraft também E compartilha com os migos Em especial aquele amigo que você ama muito, muito mesmo Hashtag bromance Hashtag batalha épica Hashtag melhor jogo do universo E o universo é bem grande Hashtag gamers nunca, nunca se escontem no caminhão laranja Hashtag game over Hashtag 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 turururu Que Didi Bobeira Didi Bobeira com Peck Mike Didi Bobeira Arroba Mistério da Semana O que o Ben 10 se transformou? Na real, não faço ideia São meio que 10 opções diferentes Não faço ideia Não faço ideia Öxen Eu não sou aqui